Olá pessoal, finalmente está chegando perto o dia do sorteio, né? E hoje eu vim mostrar a vocês os presentes do sorteio, ok? Que eu falei para vocês que ia ser o perfume e uma necessaire cheia de coisas dentro. Então, eu vou mostrar a vocês o que foi que eu comprei, né? Para animar mais ainda vocês para o dia do sorteio que vai ser agora, no final do mês, né? Desse mês. Então, vamos lá. Primeiro é o perfume que eu falei, né? Da marca Jacobs. Então, esse é o perfume. Claro que ele vai chegar dentro da caixa, né? Para vocês. E a necessaire que eu comprei é a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Então, eu vou mostrar a vocês. Mas antes de eu mostrar a necessaire, vou pedir a vocês para dar o joinha, tá? Nesse vídeo e compartilhar nas redes sociais para ajudar a crescer o canal aqui, né? E vamos ao necessaire. E quem ainda não está participando, corre lá para olhar as regras no vídeo do sorteio, que ainda dá tempo, tá? Então, vamos ao necessaire. Olha só que linda. É, a bolsa. Tem esse chaveirinho aqui, escrito love. rosa. Tá um mimo, né? Linda, linda, linda. Escolhi com muito carinho para vocês. E eu vou mostrar o que tem dentro, né? Que eu comprei algumas coisinhas para botar dentro. Vou mostrar a vocês. Olha, tá cheia de coisas, meninas. Então, vou mostrar rapidamente, tá? O que tem aqui para vocês. Comprei, para botar dentro dessa série, esse pó. Comprei também para vocês, lápis para os olhos, para ficarem mais gatúcias. Esmaltes, para quem gosta de estar com as unhas sempre em dia. Deixa eu ver mais. Batom. Lápis para boca, para fazer contornos. Corretivos. Deixa eu ver o que tem mais. Um pequeno sprayzinho Rexona. Para não passar mais... Não passar dificuldade na rua, né? Outro batom. Vou mostrar as cores a vocês. Tem também... Uma base líquida, nude, da Maybelline. Tem... Um pacotezinho de lencinhos para tirar a maquiagem. Um pequeno colgate, porque cuidar dos dentes também é importante. Então, tem uma opção pequena aqui para vocês. Tem também máscara de chocolate, para vocês cuidarem da pele do rosto. Tem que maquiagem, tem que cuidar da pele, né? E tem uma outra também... Que é de celulose... Para a área dos olhos. Essa é só para... É, só para os olhos. Para a região dos olhos aqui, para tirar as olheiras de cansada. E esses são os presentinhos que vocês vão ganhar no dia do sorteio. Tudo isso. Mais o perfume que eu mostrei. E... Espero que vocês estejam animadas com todos esses presentinhos que estão aqui. E vamos ver quem que vai ganhar, né? Vamos lá. Vamos se inscrever aí para participar, cumprir as regras direitinho para poder participar do sorteio. Que ainda dá tempo. Tá bom? No final do mês agora, eu vou programar a data para fazer ao vivo o sorteio para vocês. E vamos lá. Eu também estou curiosa para saber quem vai ganhar esse sorteio. E é isso, meninas. Espero que tenham gostado, que estejam empolgadas, tá? Para esse dia do sorteio. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!